Porque brigamos, se nós nos amamos Por isso tem ninguém só pra te falar Alô, 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 meu amor Canta lá, as duas nós topa um velho Alô, 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 meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, meu amor Estou pelo chão, eu até pedindo pra voltar Alô, 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 meu amor Diga que vai me perdoar Ih, cadê?